Como uma pessoa que viaja muito, eu fico preocupada até quando eu posso viajar de forma segura agora com a gestação avançando para o final. Por isso eu fiz umas pesquisas e compilei as principais informações que eu consegui sobre esse assunto para trazer para vocês aqui no canal, porque isso pode ser uma dúvida recorrente de muita gente aqui que me acompanha. Então se essa é uma dúvida sua, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre viagens longas de carro, porque cada condição de viagem exige cuidados diferentes. Se você vai viajar de avião é outro tipo de cuidado, se você vai viajar de ônibus, enfim. Cada um é um cuidado diferente para a gestante. Então eu vou falar sobre viagem de carro. E é lógico que vai servir também algumas dicas para quem anda de carro na cidade, né? É que vai um pouquinho além. Como a gente vai falar sobre viagem, tem algumas dicas que servirão apenas para casos de viagem. Mas a maioria delas também se aplica a gestantes que andam de carro dentro da própria cidade. Primeiro de tudo, é importante você consultar o seu médico ou médica para saber se está tudo bem viajar. Afinal de contas, nenhuma gestação é igual a outra, muito menos de pessoa para pessoa. O que serve para mim pode não servir para você, caso a nossa condição de saúde seja muito diferente. Então consulte o seu médico antes de fazer qualquer coisa. Isso também não quer dizer que se seu médico der um ok para uma viagem que você faça agora, ele vai continuar dando ok para uma viagem que você faça daqui a algumas semanas. Afinal, a sua gravidez vai avançar e com isso as condições de saúde vão mudar. O ideal é que grávidas viajem até no máximo 36, 37 semanas. Algumas companhias aéreas nem deixam embarcar. Isso porque o risco de parto aumenta, né? Quanto mais perto do fim, maior é o risco de você já entrar em trabalho de parto aí, mesmo que antecipadamente. Então precisa ter cuidado aí com a quantidade de semanas de gravidez que você está. Viagens mais longas exigem mais paradas. O ideal é que você pare a cada uma hora ou uma hora e meia para dar uma esticada, uma levantada, fazer a circulação sanguínea movimentar para evitar inchaço, evitar cansaço, evitar câimbra. Faça, inclusive, alguns alongamentos com o pé, fazendo assim com o tornozelo, sabe? Girando o pé. Isso ajuda bastante. E mesmo que você precise parar mais vezes para ir ao banheiro, não se esqueça de levar uma garrafinha d'água e se hidratar durante a viagem. Afinal de contas, ninguém quer uma grávida desidratada, né? Nem você, nem seu bebê. Vale a pena também levar uma troca de roupa fácil dentro do carro, porque muitas grávidas costumam enjoar. Eu, particularmente, não enjoei nada na minha gestação inteira. Mas tem gente que já enjoa por consequência da gravidez mesmo. Quem dirá, numa viagem longa de carro. Isso pode prejudicar. Então, leve aí uma troca de roupa fácil, para que caso você se sujar, você consiga trocar e terminar a viagem aí de uma forma mais tranquila. E se você estiver se enjoando muito, sente no banco da frente e abra janelas, foque na paisagem, isso ajuda bastante. Inclusive, leve comidinhas fáceis para você se alimentar no caminho. Um, porque isso ajuda nos enjoos. Dois, porque ajuda a manter a sua glicemia um pouquinho mais alta e você não vai ter queda de pressão. Ou, pelo menos, evita queda de pressão, né? Então, vale a pena levar umas comidinhas fáceis aí. Frutinhas, belisquinhos saudáveis, tá? Não vá ficar comendo porcaria a viagem toda, porque pode te dar ziguezeiro intestinal. E aí, também, ninguém quer isso. Uma dúvida muito comum é se precisa utilizar meia de compressão durante uma viagem. E isso daí varia muito de pessoa para pessoa. Mas, tudo que eu pesquisei e li sobre, e consultei com a minha médica, é que não precisa usar meia de compressão, a não ser que tenha alguma recomendação para isso. O ideal mesmo é você sempre estimular a circulação sanguínea, fazendo alongamentos dos pés, viajando com sapatos confortáveis, fazendo as paradas necessárias para dar uma esticada. Mas, se você estiver inchando muito, né? Porque muitas grávidas incham as pernas, os pés, não é o meu caso, mas se for o seu, consulte um médico sobre essa necessidade de usar meias de compressão. E, se caso seus pés incharem, prefira ficar descalça durante a viagem ou utilizar sapatos bastante confortáveis. Isso é uma dica para a vida, né? Viajar confortável é o melhor que você pode fazer para você mesmo. Então, use roupas confortáveis, que não apertem, que não machuquem, use sapatos confortáveis, evite adereços que vão te dar dor de cabeça, inclusive, utilize um óculos de sol para evitar enxaqueca, protetor solar, enfim. Esses tipos de cuidados facilitam bastante para a gente conseguir uma viagem tranquila. Agora, vamos falar sobre a posição ideal do banco para uma passageira grávida. Ajuste a posição do banco para você ficar o mais distante possível do painel, principalmente se tiver airbag. Assim, você consegue, numa eventual colisão, num eventual acidente, manter a sua barriga mais afastada de grandes impactos. Ajuste também a posição do encosto. Tenta deixar um pouco mais na vertical para evitar dor nas costas. Sempre dê preferência para aquele cinto de segurança de três pontas. Então, ele passa aqui entre os seios, por cima da barriga, nunca pressionando a barriga. E a parte de baixo, a parte de baixo do cinto, passa exatamente debaixo da barriga. Nunca pressionando a barriga. Mas sempre utilize cinto de segurança. Ele salva vidas. Só tem que lembrar de não deixar ele passando diretamente em cima do seu útero. Porque num eventual acidente, ele vai pressionar para te manter no lugar. E se essa pressão for feita em cima do bebê, pode machucar o bebê e pode machucar você, né? Afinal de contas, os seus órgãos já estarão meio comprimidos ali. Então, uma pressão tão grande assim não vai ser legal. Evite, então, passar o cinto por de cima da barriga. Passe entre os seios e também por debaixo, bem em cima do ossinho da pelve. Isso vai te manter segura. E se você sentar no banco de trás, evite o cinto de dois pontos. Prefira sempre o de três. Se você estiver dirigindo, todas essas dicas do banco servem para você também. Mas, no caso de quem está na direção, os pés precisam alcançar os pedais, né? Então, você mantenha o banco mais na vertical, mais afastado do painel, do volante, de uma forma que seus pés alcancem até o final todos os pedais de direção do carro. Mas, se o seu volante tiver regulagem de altura, tenta deixar ele mais alto, de forma que ele fique mais distante da sua barriga. No carro, a gente sempre tem que dar prioridade para manter a barriga afastada de qualquer impacto. Seja o painel, seja o volante, seja o airbag. Uma dica que eu uso para ajustar o volante para mim, é sentar no banco, afastar, ver se eu estou conseguindo alcançar todos os pedais até o final, levantar o volante e posicionar meus pulsos, de forma que o meu pulso fique bem na parte de cima do volante. Isso me dá garantia de que eu estou alcançando o volante com segurança para fazer curvas, se precisar fazer curvas rápidas e tudo mais, estou alcançando os pedais e estou mantendo a minha barriga mais distante possível de todo o impacto que tiver na frente. Também atente-se em nunca sair de casa com o celular descarregado. Mantenha seu celular sempre carregado e procure levar uma bateria externa ou um carregador veicular. Isso porque se você precisar falar com alguém, você esteja sozinha ou acompanhado, o seu celular está ali disponível para isso. E se você estiver em pista, dirigindo, viajando pelas estradas, procure saber sempre a concessionária que cuida daquela estrada para você conseguir ligar e falar em uma eventual necessidade. Geralmente tem aqueles telefoninhos que ficam na beira da pista para você falar, mas vale a pena saber também o telefone para quem você ligaria naquele momento. Sempre procure evitar vias com muito trânsito e situações estressantes, assim como evite andar por lugares muito ermos, muito quietos, muito desertos. Tente sempre ter ali sinal no seu telefone celular para conseguir falar com as pessoas, caso você precise. Procure saber na sua cidade, perto do seu hotel, qual é o hospital mais próximo para você correr, se caso precisar de atendimento médico. Isso nos deixa muito mais tranquilas. Saber que temos um atendimento médico de prontidão, saber que temos para onde correr esse caso acontecer algo. Essas são as principais dicas que eu sigo e que eu tenho a passar para vocês. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!